Na zona rural de Iapu, duas pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas no distrito de São Sebastião da Barra. É pra todo lado, hein? Olha, nessa ocorrência, olha lá, pé de maconha? Pés de maconha, no plural. Quantia em dinheiro, celulares, entre outros materiais ilícitos. Tudo isso foi apreendido, né? Policiais da cidade de Engenheiro Caldas auxiliaram durante as apreensões. Inclusive, o tenente Jefferson Silva, ele tava nessa ocorrência. Ele vai contar pra gente aí. O meu de abordagem foi encontrado com tais indivíduos, uma porção de aernos de gelo semelhante à maconha, como também um cigarro, que é uma substância semelhante à maconha. Além da quantia aí de R$ 13 mil, divididos em contas de R$ 150 mil. Sabendo que a equipe de Engenheiro Caldas, que indivíduos estão dentro do distrito de Barra, pertencente ao município de Iapu, promoveu o trato de drogas junto ao município de Sobrada, em Engenheiro Caldas, conhecemos a parlamentação de tais autores. Sendo que um dos autores assumiu aí que em sua residência havia uma plantação de maconha, que teria dois pés de maconha, que inclusive já teria cortado dois pés de maconha em idade adulta, como também em gênero interior de sua residência, uma barra de maconha e demais drogas, quais sejam cocaína e pinos para alugar o condicionamento da mesa. Fizemos contato em companhia de Iapu, o primeiro cidadão com o qual, infelizmente, não podemos citar o nome, ele nos levou na casa de seu comparsa, onde lá, após buscas, também vinhamos a encontrar aí uma vasta quantidade de uma época aparentando-se a maconha. Chegando aqui na cidade de Engenheiro Caldas, foi apresentado aos autores o material apreendido, sendo que eles aí assumiram a propriedade de tais materiais, relatando-se a taxa de maconha e cocaína.